Bom dia, acabamos de passar pela Páscoa e nós, nesse momento, vamos participar da Santa Ceia, que tem uma representação direta com o Cordeiro Pascal, que é o Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por isso mesmo eu quero trazer uma palavra sobre participar da Santa Ceia. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 24 até o 32, vamos ler alternadamente. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 24 até o 32, alternadamente. Mesmo assentados, mas com muita reverência, dentro da palavra do Senhor. Vamos ler do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo-lhe, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém, até aqui. Pai do céu, eis a sua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale aos nossos corações, de forma poderosa. Que o Senhor nos faça entender a Tua vontade. Que o Senhor nos faça compreender e discernir a Tua morte. Que o Senhor nos faça perceber a profundidade que é participar da Tua mesa. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós temos a promessa. Ele diz, tomai, este é o meu corpo que é dado por vós. Aqui nós temos uma ordem. O Senhor diz, tomai. É uma ordem de tomar e comer o corpo, que de uma vez por todas, foi oferecido para a nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo se entregou. De modo que, enquanto participarmos dessa ceia, enquanto formos participantes dele, Ele, certamente, o poder vivificante da morte de Jesus se tornará eficaz sobre nós. Mesmo após a nossa própria morte. Porque estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que aquele que cresce nele, ainda que morresse, viveria. Isso tem poder de eternidade. De modo semelhante, o próprio Senhor Jesus disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ou seja, o vinho é o cálice da aliança do seu sangue. Aquilo que tomamos diante de Deus e que nos justifica pela morte de Cristo, nos faz lembrar da sua morte em nosso lugar. O que nós precisamos entender é que o Senhor Jesus fez uma aliança, que uma vez foi sancionada por Deus no sangue do seu próprio filho. E, dessa forma, nós continuamos a confirmar a nossa fé toda vez que nós bebemos o cálice dessa ceia. Nós confirmamos publicamente que nós entendemos a morte de Cristo, que nós entendemos o significado do derramar do seu sangue, do que é participar da mesa do Senhor. João Calvino diz o seguinte, ele diz que a Santa Ceia é o sacramento da comunhão mística e vital com Cristo. Mística não no sentido que nós entendemos hoje, mas místico no sentido de ser espiritual, porque nós, de fato, participamos com Cristo do seu corpo e do seu sangue. Não de uma forma que foi transubstanciada. Não é, de fato, o corpo e o sangue de Cristo, mas espiritualmente entendemos que isso cumpre sobre nós verdades espirituais. João Calvino continua dizendo que este é o meio de graça em que Deus traz a sua provisão divina e virtude, e, de forma graciosa, nutre espiritualmente os seus filhos. Nós somos nutridos espiritualmente quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor. É ela que nos fortifica no Espírito. É ela que nos dá força para continuarmos caminhando. Participar da ceia, irmãos, no culto público significa que aquele que come e bebe do pão e do vinho, ele foi remido e justificado pela cruz de Cristo, pela sua morte na cruz. Por isso, ao me aproximar desta mesa, eu preciso entender algumas verdades. A primeira delas é que nós precisamos examinar as nossas vidas. É o que diz no verso de número 28. Leiam, por favor. O verso 28 diz assim, examine-se. A palavra grega aí, para examinar-se, significa aprovar algo após acurado exame. Ou seja, eu tenho que parar e olhar a minha vida profundamente. Eu tenho que analisar o meu ser, examinar tudo o que eu tenho vivido para me aproximar da mesa do Senhor. É preciso que continuamente estejamos vendo as nossas atitudes, se elas são verdadeiras, se de fato eu vivi para Cristo durante esses dias antes da ceia, para que eu possa me colocar diante dele. Examinar o meu coração, a minha mente, os meus valores, aquilo que eu tenho dito, vivido, a minha palavra dada, tudo o que eu tenho vivido. Observe que a palavra de Deus nos chama a um autoexame. Nós temos dificuldade, nós não somos orientais. Os orientais têm essa capacidade de parar, de contemplar o mundo, de silenciar-se, de olhar para dentro de si e saber o que está incomodando o seu coração e como tem vivido. Nós precisamos aprender. Vocês têm que lembrar que os judeus estão lá para o lado do oriente, estão para o lado de lá, e eles sabem fazer isso. Nós somos gentios e ocidentais, mas precisamos parar e silenciar as nossas almas e examinar os nossos corações. E de perdão a Deus pelas nossas falhas. Cada vez que eu me aproximar dessa mesa, eu tenho que fazer um exame mais acurado do meu coração. Irmãos, essa é uma atitude de responsabilidade que nós precisamos ter. Eu preciso entender que eu vou encontrar, pelo menos uma vez do mês, a Santa Mesa do Senhor, e eu preciso entender se eu estou aprovado diante de Deus. É por isso que Paulo está dizendo, examine-se, pois o homem a si mesmo, para que possa se aproximar do pão e do vinho. Se não tivermos essa atitude na ceia do Senhor, será para a nossa condenação, diz a Escritura. Eu preciso entender isso. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, para adentrar no Santo dos Santos, ele precisava fazer sacrifícios e rituais de se lavar, de tomar banho, de se preparar profundamente para entrar naquele lugar. Se ele entrasse sem fazer isso, ele morria. Hoje não morremos. Não imediatamente. Nós temos esse acesso, mas ele não pode ser feito de qualquer jeito ou de qualquer forma. Eu preciso entender que quando eu me aproximo da mesa do Senhor, é algo verdadeiro, puro, santo. Eu não tinha direito. Mas por amor de Cristo, pela sua morte de cruz, por Ele ter nos regenerado, nos santificado, nos limpado, eu posso me aproximar dessa mesa. A palavra do Senhor diz que todo aquele que tem a esperança no Senhor, que nele coloca o seu coração e a sua esperança a si mesmo, se santifica. Esse é o autoexame. Porque se eu me aproximar da mesa indignamente, irmãos, eu trago juízo e morte sobre a minha vida. Eu sou culpado, verso 27, será réu do corpo, do sangue do Senhor, aquele que se aproximar indignamente da mesa. Eu preciso entender que eu fui lavado e remido, transformado pelo poder de Deus para viver em novidade de vida. Eu não posso me aproximar da mesa do Senhor indignamente. Eu tenho que viver dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então o apóstolo Paulo diz, verso 29, leiam por favor. Sem discernir o corpo, traz juízo sobre a sua própria vida. Eu preciso entender absolutamente o significado da morte e do sacrifício que Cristo fez. Eu preciso entender o que isso representa. Representa a minha salvação. Representa um justo, um puro, verdadeiro, Deus sobre a terra morrer na cruz e eu não. Representa um Deus todo poderoso se encarnar, andar sobre esse chão imundo. Encharcado de pecado. Viver de forma pura, justa, verdadeira, honesta, imaculada, sem mancha. Para que eu pudesse viver na presença de Deus. Os salvos têm mais do que obrigação de saberem e fazerem a escolha correta de viver em santidade diante de Deus, pregando pela sua própria vida, Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. O meu coração tem que entender que eu jamais conseguiria adentrar na presença do Deus vivo. A minha mente precisa entender na profundidade o que é ser destinado ao inferno e ser salvo, tirado da morte por Cristo Jesus. Eu preciso entender a sua agonia e sofrimento na cruz. Pelos seus sangue vertidos, a sua carne destruída, pelos seus ferimentos, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, diz a Escritura. Observe que Paulo diz, sem discernir o corpo, trará juízo. Irmãos, aqui é o próprio veredicto de Deus. Deus está dizendo que trará sobre a sua vida juízo. Há um princípio teológico que eu sempre falo. Quando você entra no culto a Deus ou quando você ouve a palavra de Deus, você não sai sem nada. Porque ou você sai abençoado por responder e dar ouvidos à palavra porque você pertence a Deus, ou você sai com maldição porque você não deu ouvidos à palavra de Deus. A Bíblia diz claramente, Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. E lá em Deuteronômio 28 também diz as maldições da desobediência. Então, quando Deus me dá a sua palavra, existe um princípio teológico que toda vez que nós obedecemos, nós somos abençoados, agraciados por Deus. Quando eu desobedeço a Deus, eu recebo todos os flagelos da Escritura. Vocês lembram do povo de Deus no deserto? Quanto sofrimento por causa da desobediência? Nós precisamos entender, irmãos. E esse é o momento maravilhoso da igreja. Os reformados tinham um entendimento tão profundo disso. que eles diziam, ou tem que ocorrer todo culto, ou uma vez só no ano. Que a gente se prepare um ano inteiro para participar da mesa do Senhor. João Calvino dizia isso. Precisamos entender a profundidade que é. Irmãos, juízo é destino certo, tendo em vista todas as evidências mostradas por Deus. Nós temos que nos aproximar da ceia, irmãos. Com o coração contrito, alegre. É um momento de alegria, é um momento de vitória, é um momento de lembrança da volta de Cristo. Mas é um momento de autoexame. Para que não venha juízo sobre nós. O apóstolo Paulo diz, Eis a razão, porque há entre vós muitos que já estão fracos e doentes e muitos dormem. Dormir aqui, irmãos, é morrer. Às vezes você pensa o seguinte, se você está participando da ceia, sua vida espiritual está diminuindo. Observe o texto, é uma crescente. Fraco, doente, morte. E nós não morremos só fisicamente, irmãos. Nós sofremos também espiritualmente. Eu vou falar sobre depressão na próxima terça-feira. O cristão é a depressão. Tem um livro que é lindíssimo, de Martin Lloyd-Jones, chamado Depressão Espiritual. Crentes que estão em Cristo, mas sofrendo espiritualmente. Sem discernir que Cristo levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Sem discernir ao participar da Santa Ceia. Vocês já viram o peso do verso 27 que diz, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vocês sabem o que é isso? É ser responsável pela morte de Jesus. Olha a profundidade. Olha a importância. Dessa aproximação da ceia com o coração puro. Irmãos, Paulo diz, há muitos que estão dormindo. O sono é um recurso natural quando o organismo está em baixa. Entretanto, dormir demais, quando a pessoa está em depressão, ela dorme muito, não é? Mas não fortalece. Ela continua fraca. Não cresce. Não se desenvolve. Muitos crentes, irmãos, vivem anos na igreja, anos a fio, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pecados, pedindo o mesmo perdão e participando da ceia como se nada estivesse acontecendo. E aí você não cresce, não se desenvolve espiritualmente, não amadurece como servo de Cristo. As coisas não mudam na sua casa, na sua vida, no seu trabalho e você fica se perguntando, será que Deus não tem poder? ou é você que não tem vivido uma vida do jeito que o Senhor Deus quer que você viva? Eu preciso examinar o meu coração. E por fim, ao aproximar da mesa, não sou eu que vou fazer o meu julgamento. eu vou fazer o meu auto-exame. Quem me julga é Deus. Quem vai mudar a minha vida é Deus. Portanto, em terceiro lugar, nós precisamos entender que seremos julgados por Deus se nos aproximarmos indignamente. Vejam, leiam para mim os versos 31 e 32. que seremos julgados para não ter condenado. Bendito seja Deus. Irmãos, nós temos um Deus de misericórdia. Quando Adão pecou, Deus simplesmente não o condenou ao inferno. Mas ele atenuou a pena, fazendo com que a mulher tivesse dores de par. Fazendo com que Adão tivesse que suar o suor da testa para cuidar do seu trabalho. Trouxe maldição sobre a terra, é o que diz lá em Gênesis. A criação passou a sofrer. Deus atenuou a nossa pena e fez com que dois animais morressem no lugar de Adão e de Eva. Porque diz o texto que Deus cobriu-os com pele de animais. Alguém morreu para que Adão e Eva continuassem vivos sobre a terra. Morreram espiritualmente, se afastaram de Deus, se alienaram de Deus. Mas Deus não nos lançou no inferno imediatamente. Deus é misericordioso. Nos profetas você vai ver diversos textos. Deus trazendo a sua misericórdia e nessa manhã mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo olha Deus é misericordioso. mas ele nos disciplina ele nos toca para que aprendamos como um pai que ama um filho o disciplina para colocá-lo no caminho correto. O texto diz porque se nós julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados. Você sabe como é que eu vejo isso aqui? Eu vi um vídeo na internet que marca exatamente o que eu penso disso aqui. Um menino de uns 3 para 4 anos de idade a mãe chega em casa e liga o celular e começa a filmar. Tinha papel de bombom para tudo que era lado de chocolate e quando chega perto dele ele está com chocolate até a testa. Está todo melado a boca toda abreada a testa e a mãe pergunta você pegou nos bombons da mamãe? Não. Filho você não pegou nos bombons da mamãe? Não. você não viu os bombons da mamãe? Não mamãe. A cara toda abreada dizendo assim eu sou culpado eu pequei eu comi sem sua ordem minha mãe. Mas ele mente. Você sabe por que a criança faz isso? Tem um pedagogo chamado Piaget e é impressionante como ele acertou. Ele diz que a criança quando muito pequena ela vive no período da anomia ou seja sem lei. Ela não sabe o que é certo ela não sabe o que é errado. então ela mente ela se protege todo o tempo. A criança quando fica maiorzinha ela vai começar a viver na heteronomia ou seja na lei do outro. Quem ensina a lei aos filhos? São os pais. Isso é certo isso é errado faça isso não faça isso e o pai vai ensinando até que nós crescemos e vivemos o que Piaget chama de autonomia ou seja eu passo a compreender as leis e viver segundo padrões sociais. Se você parar para pensar na escritura o pedagogo estava certíssimo nós sem Deus vivíamos sem lei nós sem Deus vivíamos do jeito que queríamos e somos ensinados pela lei de outro a lei de Deus a lei de Cristo na cruz e precisamos aprender a viver de forma autônoma aqui no sentido de entender que eu absorvi e compreendi a lei e eu não tenho mais que viver como uma criança eu tenho que assumir os meus erros eu tenho que viver com sabedoria e com graça sobre o mundo nós precisamos ter discernimento espiritual irmãos ou Deus nos julgará precisamos viver com responsabilidade a nossa responsabilidade não é mais dos nossos pais não é do pastor não é do presbítero a minha a palavra está difícil para mim hoje responsabilidade estou tão gripado gente é viver segundo Deus isso vai ser cobrado de mim não do meu discipulador não daquele que cuidou de mim se você julgasse a você mesmo você não se condenaria essa que é a verdade você não se condena é por isso que outro que te julga e o texto diz mas quando julgados somos disciplinados pelo senhor quando recebemos qualquer tipo de castigo pela vida irmãos é para que possamos aprender e não errarmos mais não é para desviar não é para viver em tristeza mas é para aprender e modificar a minha forma de viver na escritura nós temos várias formas de Deus disciplinar o seu povo não para que ele sofresse mas para trazer para a terra quando um pai disciplina um filho é para que ele mude para que ele venha para o caminho certo e diante de Deus eu quero dizer algo para você Deus não quer que você sofre Deus não quer entregar você a si mesmo Deus não quer que você participe dessa mesa sem entender sabe por que porque você é filho dele só um justificado pode participar dessa mesa olha o que o texto diz para que você não seja condenado com o mundo que Deus te disciplina eu já tive nesse estreito com Deus e Deus me disciplinar mais de uma vez e eu sou muito feliz por isso porque lá eu aprendi com vários sofrimentos da minha vida momentos que eu cheguei ao fundo do poço mental físico e espiritual foi lá que Deus me tratou Deus me fez ver o quanto ele é bom o quanto ele é santo me fez ver a morte de Cristo no meu lugar me fez entender a minha responsabilidade diante dele de me examinar de viver uma vida justa verdadeira de viver a vida que Jesus morreu para que eu pudesse viver para que eu pudesse ser curado para que eu pudesse ser transformado e essa gratidão ela não tem tamanho precisa ser derramada diante do altar do Senhor o catecismo de Heidenberg diz uma coisa extremamente importante para participar da ceia no culto do Senhor ele diz assim participar da santa ceia no culto cristão e ter a comunhão da presença de Cristo pois tão certo quanto os participantes da ceia recebem o pão em suas mãos e o comem e bebem com as suas bocas para manterem as suas vidas esses também recebem suas almas pela fé o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para manterem as suas vidas espirituais bendito seja o Senhor da mesma forma que o seu alimento físico comum sustenta o seu corpo físico a ceia do Senhor sustenta o seu espírito o Senhor Jesus disse fazer isso todas as vezes em memória de mim você sabe o que Jesus está dizendo irmãos ele quer que nos lembremos dele ele quer que lembremos da sua morte até o dia da sua volta lembre-se o Senhor Jesus ele se entregou por amor porque ele nos amou primeiro lembre-se que ele nos amou a ponto de se entregar e morrer no seu lugar lembre-se que ele deixou a sua glória e veio viver uma vida comum sobre a terra para que você pudesse viver a vida da glória já imaginou isso? não chega nem perto mas é como se um homem extremamente rico como Bill Gates pegasse tudo dele e desse a pessoas absolutamente paupérrimas entregasse tudo e fosse viver a vida deles já pensou? se humanamente isso é uma coisa estranha e difícil de ocorrer faça ideia um Deus deixar a glória para viver do jeito que ele viveu sobre a terra que ele disse que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça para que você vá para a glória Jesus Cristo foi moído sabe o que é isso? o pão para se tornar pão o trigo precisa ser pilado moído até virar pó o suco de uva o vinho para que seja vinho ele precisa ser esmagado para tirar todo o seu líquido exatamente o que Jesus passou na cruz não existe exemplos melhores do que pão e vinho para mostrar o sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo para que você pudesse estar e viver na presença de Deus portanto irmãos nessa manhã que você vai participar dessa mesa eu quero que você faça um exame íntimo para participar da mesa do Senhor que você tenha no espírito uma profunda gratidão a Cristo no seu coração e que você lembre que o que você traz diante de Deus para cultuar é sua vida durante a semana lembre-se disso no antigo testamento nós levávamos um sacrifício não é isso? um animal para ser morto no nosso lugar hoje Cristo morreu de uma vez por todas nós não trazemos mais nenhum animal mas nós somos sacrifícios vivos diz a palavra de Deus ou seja você chega aqui vivo e vivo espiritualmente nascido do céu sua vida precisa refletir a pessoa de Cristo eu quero que você curve a sua fronte se coloque diante de Deus nessa hora deixe a sua mente deixe o espírito examinar esquadrinhar lhe ajudar a ver os seus pecados coloque-os diante de Deus peça ao Senhor que lhe ajude ao tomar esse cálice ao tomar ao participar dessa ceia peça a Deus que lhe dê força espiritual para não voltar mais para esses pecados peça a Deus para você viver de fato em novidade de vida coloque o seu coração no altar do Senhor tire todos os ídolos do seu coração que Deus te faça ver enxergar quais são os ídolos do seu coração para que você possa de perdão levantar e viver em novidade de vida vamos orar coloque a sua vida mais um instante na presença do Senhor do seu coração do seu coração do seu coração Obrigado.